Vocês se importam se eu ficar com a câmera ligada? É porque eu prefiro... Não, eu também vou ficar com a câmera ligada, eu aqui. É até melhor, é até melhor que a gente se vê, tudo. Se interage melhor, é. Vai, Tchai, é vontade, viu? Tá bom? Então, deixa eu colocar com o microfone. Não, não tá saindo, não tá saindo, não, não. Ui, pera aí. Ó, por quem não sabe... Acho que todo mundo aqui já sabe, né? Já esperei... Agora tá me ouvindo agora? Pronto, agora tá me ouvindo. Tá de boa agora? Quem faz assim, quem já me ouvindo? Pronto, tá de boa, Ítalo? Pronto, massa. Tá de boa, Kaique? Tá ouvindo, né? João, Fábio, ótimo. Perfeito. Gente, então, boa noite, né? Estamos aqui, nós, para falar um pouco da cabala no pico da La Mirandola, certo? E eu quero logo dizer a vocês que é um tema muito complexo mesmo. É a pergunta do final, exatamente. É um tema muito complexo, realmente, assim, e... Sabe aquela sensação assim, meu Deus do céu, pra que eu fui inventar isso? Aquela sensação, meu Deus. Aquela sensação que o capricórnio não tem, né? De querer fazer as coisas bem feitas, eu quase surto aqui na cabala, relação à cabala, com o pico da La Mirandola. Porque, claro, me faltaria mais tempo pra ter mais leitura, né? Claro, eu não vou falar aqui como um especialista no pico da La Mirandola. Essa não é a pretensão, né? Que, então, se alguém estiver esperando uma coisa, assim, muito profunda sobre o pico da La Mirandola, não vai ser o caso. Vai ser o caso aqui de eu trazer algumas questões. É isso que eu queria trazer, algumas questões da relação do pico da La Mirandola com a cabala e com a magia. E eu vou soltar essas questões, vou dar as minhas intuições sobre essas questões. E depois, no final, a gente abre pra debate, tá bom? É basicamente isso, né? Eu separei em quatro coisas, quatro tópicos, né? Vai ser, assim, bem organizadinho. O primeiro que eu quero falar é o que é a cabala, o que eu entendi que é a cabala. Como é que eu percebo a cabala, né? Quando eu digo como é que eu percebo a cabala, gente, eu tô falando como é que eu percebo dentro da linha hermenêutica que eu trabalho, que é o romantismo alemão, o idealismo alemão, tá? Então, lembre-se que eu tenho um horizonte, tá? Às vezes eu tento, né, não mostrar esse horizonte, não vai falar em outros, mas eu tenho um horizonte, uma doutrina específica, entendeu? Ou seja, quando eu escolhi que o Novales ia ser o último filósofo, tem uma doutrinação aí, cristã, hermética e embutida aí, né? Então, tem uma intencionalidade, tem um fio condutor. Então, quando eu falo a minha percepção, é baseado nisso, né? No romantismo alemão, no idealismo alemão, Jacobo M. Schellen, essa percepção hegeliana, essas coisas assim do idealismo alemão, tá? Então, a primeira, eu separei em quatro. O que é a cabala? Eu falo, o primeiro ponto, eu vou falar o que é a cabala. O segundo ponto, eu vou falar o que é a cabala cristã, é porque a cabala cristã é uma releitura da cabala judaica, e a gente sabe que todo o esoterismo europeu que vai vir depois está alicerçado na cabala cristã e não na cabala judaica, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê os cabalistas judeus dizendo, ah, os ocultistas, eles estão deturpando a cabala, porque a cabala judaica não é isso. Calma lá, o ocultismo nunca pretendeu... Eu sei que o Lewis Levi achava que ele estava fazendo cabala judaica, né? Que o Papos achava que ele estava fazendo cabala judaica. Mas hoje a gente pode admitir tranquilamente que o esoterismo europeu começa na cabala cristã, que não é a cabala judaica, que está tudo bem, né? Está tudo bem ser a cabala cristã. Aí a gente não briga mais com os judeus com isso, né? Eu acho que está na hora da gente, enquanto esotérico ocultista, pelo menos aqui do Brasil, né? Colocar essa narrativa, né? Porque essa narrativa não está colocada aí, né? Ou seja, de que essa briga não faz sentido, porque sim, nós podemos admitir que o ocultismo não vem da cabala judaica, vem da cabala cristã. Ponto, acabou. Não tem nenhum problema com isso, né? O terceiro ponto é o pico da lamirândula, a questão da cabala com a magia. Isso é muito intrigante no pico da lamirândula. Ou seja, como a magia e a cabala estão eitricicamente colocados. E o terceiro ponto, que é o último, né? Que eu acho que é a grande questão do pico da lamirândula. Eu acho não, tenho com certeza, porque na tese da Casorete está bem colocado isso. É a questão da relação entre a revelação e a razão, né? Que é um grande ponto que atravessou toda a Idade Média, né? A ideia de como a racionalidade e a revelação podem convergir, podem estar ambas falando de um mesmo processo, né? Então, eu vou falar isso no final, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é a cabala, né? O que é a cabala? Confesso pra vocês que eu tenho um livro do Roland... 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 Cadê? Por aqui. Eu tenho um livro dele, não vou achar agora. Mas é um livro curtinho, todo mundo conhece esse livro. Que é a história da cabala, né? E eu fui abrir pra vê-lo, né? Eu percebi que eu já tinha lido ele sete vezes. Desde que eu tenho, eu tinha lido sete vezes ele. E toda vez que eu leio, parece assim que eu nunca tinha lido, né? Assim, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? Eu nunca li isso aqui. E de tanto eu ler essa história da cabala, ir lá e voltar, ir lá e voltar... Ele começa lá dos Reis Calô, né? Dos... Dos... Dos inscritos pré-cabalistas, aí passa pelo Zohar e tal, vai chegar até no... No Isaac Lur e mais na frente. Então ele faz esse apanhado histórico da cabala. E assim, quando alguém pergunta pra mim, Pedalã, Anael, Cairos, o que é a cabala? Eu diria assim pra alguém, né? Se alguém perguntar, o que é a cabala? Eu diria assim, olha, a cabala, né? A cabala, primeiramente, ela é o quê? Ela é um escrito, né? Que se pretende ser a tradição oral dos judeus. Então os judeus tinham uma tradição oral, né? E a cabala surge, e aqui eu me baseio no Guaixão e o Sholem, a cabala surge, os escritos cabalistas surgem, de um tempo em que o judaísmo estava numa crise muito forte, e era uma tentativa psicológica, da psicologia do povo judeu, de encontrar nas letras, nas relações ocultas da Torá, a explicação para o sofrimento que eles estavam vivendo enquanto povo. Então o Sholem, ele diz, olha, a cabala é o lugar pra gente entender a psicologia judaica do exílio. Então é o lugar privilegiado pra escrever uma contra-história, e aí ele vai influenciar o Walter Benjamin, a gente sabe disso, né? Escrever a história pelos derrotados, pelo olhar daqueles que foram derrotados, não pelo olhar dos vencedores, né? Tem muito isso na ciência humana. Então a cabala é isso, né? Então o ponto acadêmico, a cabala e filosófico, ela é um escrito, né? Místico por quê? Místico teosófico por quê? Místico por quê pretende um contato direto com o divino, com as realidades divinas, e teosófico na medida em que ele fala do corpo de Deus, das hierarquias angéricas, do, vamos dizer assim, do sentido da criação. Então essa imagética, né? Essa coisa de pontuar os princípios do divino, isso é o que a gente chama de teosofia, né? No sentido clássico do termo, né? Esse discurso do divino. Não é atoa que o Pico de la Mirandola, a última obra dele, que é o Hepta Plus, ele vai se dedicar ao Gênesis, justamente porque o Gênesis é o primeiro ato de fala de Deus, então nesse primeiro ato de fala estaria uma chave de toda a criação, toda a história da humanidade e tudo, né? Ou seja, a ideia da fala, e aí entra muito essa questão do quanto a Kabbalah pensa a magia a partir da linguagem, que é uma coisa que eu vou entrar também, né? Como o poder da fala e da linguagem, que está nos gregos também, mas está também no povo judeu e é enfatizado pela Kabbalah, né? Porque a Kabbalah enfatiza mais a linguagem do que o próprio judaísmo em si, né? Bom, pelo menos para alguns autores. E a Kabbalah é isso. A Kabbalah é essa mística judaica, né? Agora sim, é uma mística judaica no conteúdo, mas na forma é totalmente neoplatônica. E isso eu acho que é uma das grandes chaves para a gente entender a Kabbalah. Entender que a Kabbalah é o seguinte, se ela fosse um bolo, o conteúdo do bolo é judeu, mas a forma do bolo é absolutamente neoplatônica, porque ela começa ali na Antiguidade Tardia, claro que ela se torna escrita e difundida já no século XV, né? Mas ela começa ali na Antiguidade Tardia. Então o que a gente percebe? A gente percebe, eu acho que foi o Gershon Schoen que falou isso, eu não lembro quem, ele fala assim, olha, tal hora os judeus, né? A intelectualidade judaica precisava também responder aos intelectuais neoplatônicos nos termos deles, né? Ou seja, aquela cosmovisão neoplatônica era tão forte que o judaísmo precisava também da sua explicação neoplatônica da realidade. Ou seja, precisava configurar para a sociedade da época como a forma, como a construção intelectual daquele momento. Então não é à toa que a Kabbalah ia falar essa coisa da emanação, das céfilos, da influência dos números. Isso tem raiz pitagórico, isso tem raiz neoplatônica muito forte. Então a Kabbalah, agora no sentido mais pessoal, eu diria, olha, ela é uma mística judaica, mas com um viés neoplatônico muito forte. Então a gente não pode esquecer esse helenismo muito forte que tem na Kabbalah. E eu acho que é por isso que o Pico de la Mirandola vai achar tantas semelhanças entre os neoplatônicos e a Kabbalah. Para ele, naquela época, ele estava achando uma prísca teologia, né? Poxa, tem uma teologia primordial. Os caras estão falando a mesma coisa. Aí você percebe hoje na história que a Kabbalah, por ser muito neoplatônica, é claro que vai parecer com o conteúdo neoplatônico, né? Porque hoje a gente sabe a origem histórica, pelo menos, dos cristos kabbalistas, né? E aí o que acontece? De um ponto de vista, agora, de uma filosofia da história, ou seja, de uma filosofia da história que tem como análise as religiões, a Kabbalah, ela seria uma tentativa de reformar o judaísmo, de trazer algumas coisas do judaísmo que estavam se perdendo, vamos dizer assim, pela pura ortodoxia judaica. Então, existe essa coisa da Kabbalah ser, às vezes, subversiva, ser negligenciada, incorporada. O Guaxão Scholle fala muito dessas tensões, né? Do místico e da autoridade, né? O quanto o místico, ele quer evocar uma outra autoridade e, às vezes, ele é mais conservador e, ao mesmo tempo, mais progressista do que a religião que está colocada. Então, existe uma relação dialética aí, né? Porque o místico sempre quer voltar à fonte da religião, que é a experiência mística. A fonte da religião é a experiência mística. Bom, então, isso é a Kabbalah. A mística do povo judeu, com essa teologia neoplatônica muito forte. E, mas, o que é a Kabbalah cristã? Agora, o segundo ponto. O que é a Kabbalah cristã? A Kabbalah cristã é, basicamente, a leitura cristã dos escritos cabalistas. De uma forma bem simples seria dizer isso, né? A leitura cristã dos escritos cabalistas. Empreendida por quem? Empreendida pelo Pico de la Mirandola. Isso tem que ficar bem claro. O primeiro cabalista cristão é Pico de la Mirandola. Ah, mas alguns dizem que é o Raimundo Lullo, né? Ali do século XII, se não me engano. Alguns dizem que é ele. Porque o Raimundo Lullo, ele tem uma linguagem cabalista, mas ele não cita explicitamente a Kabbalah. Não. O Raimundo Lullo não é considerado o primeiro cabalista cristão, porque ele não deixou isso explícito, ele não pensou sobre a questão, ele não readaptou a questão dentro da teologia cristã, ele não fez esse esforço, né? Fundacional do Pico de la Mirandola, né? Que foi ali, absorveu a Kabbalah com os hebraístas que estavam indo pra Florença, porque Florença tinha uma política de acolher os judeus, né? Então isso é muito importante, né? Florença tinha essa coisa de acolher os judeus, e aí a intelectualidade judaica chega lá e diz, olha, deixa eu apresentar aqui o que é a Kabbalah pra vocês. Vocês querem reformar o cristianismo? Vocês acham que o cristianismo tomista, aristotérico, tá muito enclausurado numa universidade, falando em latim, alta especulação metafísica, que muitas vezes não tem sentido na vida prática, vocês acham que o tomismo tá carcomido? Então toma aqui, toma aqui a Kabbalah, toma aqui um saber antigo, vocês querem antiguidade? Então toma aqui o que é antigo, isso vem lá de Moisés. E isso encantou o Pico de la Mirandola, encantou muito mais que o Marcelo do Fitino, o Marcelo do Fitino ficou mais no corpus hermético, mas isso encantou demais. O Pico de la Mirandola, ele sabia hebraico desde cedo, né? Porque ele era um criança, um gênio precoce, mas ele vai mesmo estudar a Kabbalah quando esses hebraístas chegam. Quando esses hebraístas chegam lá em Florença, eles trazem os manuscritos kabbalistas, e o Pico de la Mirandola se debruça sobre isso. Quando ele se debruça sobre os cabbalistas, ele vê o quê? Ele vê a revelação cristã ali, né? Ou seja, ele vê o prenúncio de uma sabedoria cristã, ou seja, não é nem de uma religião cristã, é de uma sabedoria cristã, né? E aí o que acontece? Você pode dizer assim, ah, quer dizer então que a Kabbalah cristã nada mais é do que os cristãos se apropriando da Kabbalah judaica pra tentar convertê-los. Tem muita essa hipótese, né? Os cristãos queriam converter os judeus e aí eles lançaram o queixo pro Papa pra poder ajudar eles a traduzir, nos manuscritos judaicos, né? A tentativa de mostrar o cristianismo para os judeus. Isso é o que os intelectuais disseram pro Papa pra poder escapar na época da censura. Mas o que a gente observa mais claramente não é bem uma apropriação do cristianismo. Claro que essa visão também é válida. Mas se você olha assim do ponto de vista, vamos dizer assim, da marcha do espírito na história, né? Da marcha do espírito humano, ali você percebe o cristianismo tentando se renovar teologicamente em bases mais universais que a própria igreja, né? Em bases da própria história da humanidade, em bases da própria natureza, em bases interculturais. Então é uma tentativa de reforma do cristianismo, mas de uma reforma do cristianismo, agora como um cristianismo metafísico filosófico, né? Isso seria um exagero filosófico do cristianismo do ponto de vista de um intolerante, de um dogmático, né? Não é à toa que o Reuschen, que é um hebraísta também alemão, que teve contato com os textos do Pico do Labirântula, ele vai pra Alemanha e o que o Reuschen faz? O Reuschen escreve o verbo mirífico e ele diz que se você colocar a letra sim, no meio do tetragrama você transforma Jeová em Yeshua, que é o Cristo, que é o fogo, que é, como diz, né? Que é a chama que purifica toda a natureza, né? Ignis renovato integrai, né? Ou seja, a natureza é... Como eu esqueci agora? Ignis renovato... Ignis natura renovato integrai, ou seja, pelo que a natureza se renova inteiramente. Esse insight que tá lá no livro do Levi, assim, de uma forma bem explícita, começa no Reuschen, lá no século ali, próximo ali do Pico do Labirântula, né? Então, ou seja, é por isso que a cabala cristã vai ter muita ênfase ali na Alemanha. E o que que acontece? Acontece o seguinte, que a cabala cristã, então, é o quê? A cabala cristã, é... tem uma ênfase forte na árvore da vida, na diagramação da árvore da vida, né? Estou aqui ali no... Quando a cabala foi traduzida, estava muito a imprensa rolando, né? A imprensa e tal de... E aí, o que que acontece? A cabala cristã, ela se torna essa reforma do próprio cristianismo, em bases mais universais. A gente pode enxergar assim, do ponto de vista de uma filosofia do espírito, vamos dizer assim, né? Ou seja, a própria revelação cristã se renovando, né? Bom, e o terceiro ponto que eu queria falar, é sobre o Pico da Mirandola, só a questão da cabala e da magia. É intrigante, porque tem duas passagens do Pico da Mirandola, que ele diz assim, uma ele diz assim, nada prova melhor a divindade de Cristo, do que a magia e a cabala. É uma frase enigmática que ele tem lá na 900 teses, né? Ou seja, a magia, talvez, né, se especula, porque prova o esplendor do mundo, ou seja, a magia desvela que esse mundo tem uma inteligência ordenadora, né? Existe uma lógica por trás disso aqui tudo, existe uma racionalidade por trás disso tudo, e a cabala seria porque essa racionalidade da natureza, ela tem uma raiz teológica e é a cabala. Por isso que ele vai dizer a segunda frase, né? A magia não é possível sem a cabala. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que essa linguagem que opera na natureza é uma linguagem que tem raiz na revelação hebraica, e que as linhas do alfabeto hebraico mostrariam essa linguagem primitiva da qual a natureza seria, vamos dizer assim, uma imitação, uma expressão, etc e tal. Então é engraçado isso, né? Porque lá no Jâmbrico a gente não via, a gente via a magia tentando ser recuperada no seu viés teológico, a gente via isso muito no Jâmbrico, né? A preocupação do Jâmbrico de enxertar, a gente viu isso no ciclo passado, né? A preocupação do Jâmbrico é de enxertar a magia dentro de uma perspectiva teológica, de hierarquia, e depende dos dedos, não depende da vontade humana, e que ela pode ser feita para purificar a alma, para subir no Pico de la Miranda, a gente vê essa jogada teológica, mas agora é uma teologia que se revela na natureza, né? Então, o conceito de revelação entra como uma diferença fundamental entre o Jâmbrico e o Pico de la Miranda, para a gente entender isso, né? E aí, o que que acontece? Essa relação da cabala com a magia é muito interessante, porque a magia seria o esplendor da filosofia natural, e a cabala seria o esplendor da teologia. A gente sabe que existe um ternário metafísico que perpassa toda a obra do Pico de la Miranda, né? Que é natureza, homem, Deus, né? Natureza, filosofia, natural, o homem, o direito, e a filosofia, a ética, e a teologia é Deus, né? Então, inclusive, eu lembro muito do Kant, né? O Kant também pega um pouco desse ternário metafísico, e ele diz, né? Para o corpo, nós criamos a medicina, né? Para os bens do ser humano, nós criamos o direito, a moral e a política, e para a nossa relação com a totalidade, nós criamos a religião. Então, os três bens, né? O bem corporal, o bem humano, e o bem da salvação, o bem da alma, né? Inclusive, na Idade Média, e na Idade Média, era mais importante que o bem corporal, porque as pessoas tinham medo, não tinham medo de morrer, elas tinham medo de ir para o inferno, né? Eu nunca esqueci o professor meu falando isso, eu digo, caraca, como é diferente da gente, né? E aí, o que acontece? Por isso que essa questão soteriológica da salvação tem muita importância, principalmente nesses momentos de crise, da cultura, etc e tal. Então, essa questão da cabala com a magia, né? Exatamente, a questão da dialética, né? Agora, assim, eu fico um pasmo com essa questão da cabala com a magia, porque é interessante, né? Assim, agora é uma percepção minha que eu vou dizer aqui, tá? Porque me parece já antecipar um pouco do que a gente vai ver no Novales. Porque lá no Novales, a gente vai ver que o poder da magia é o poder da linguagem. Novales vai deixar isso muito claro lá na frente. Ou seja, vem do verbo. É o verbo que é a fonte da magia, né? Ou seja, é um verbo mirífico, é um verbo milagroso, né? E essa coisa do Pico da Namiranda de aproximar a magia com a cabala, me parece que já é uma aproximação mais empática da magia com a linguagem. Você vai dizer, ah, mas no Jambri, porra, não tinha essa ligação com a linguagem? É, talvez tivesse, mas não como a gente pensa, a linguagem talvez como a gente pensa, né? Não sei. É porque, por exemplo, no povo hebreu tem a linguagem divina, a linguagem de Deus, tem o alfabeto que Deus fala, né? Deus criou o mundo falando. Então parece que o judeu traz uma ênfase no Logos, né? Diferente, assim. Mas enfim, não vou entrar nesse medo que seria muito profundo pra gente entrar. E eu realmente nem sei o que seria de fato. Mas me parece uma antecipação da magia como linguagem. É isso que eu queria deixar pontuado, né? Que isso vai ser forte no Novales. E pra terminar, porque eu não queria ser muito longo hoje, queria mais ouvir os senhores falando hoje, é a questão da revelação com a razão. Então, o Pico de la Mirandola, eu acho que uma das chaves pra entender ele, muito interessantes, é você entender o seguinte, que o problema da revelação e da razão já estava ali nos medievais, né? Santo Agostinho, Santo Amar de Aquino, todos os filósofos medievais, eles estavam preocupados em fazer alguma espécie de acordo entre a filosofia, que pra eles era a matriz grega, racional, universal, e a revelação que se deu na história a partir do povo judeu e o cristianismo. Então, essa é a preocupação muito forte na Idade Média. No Pico de la Mirandola, que já está no final da Idade Média, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que essa preocupação continua, mas qual é a diferença? A diferença é que essa revelação não está mais restrita ao cristianismo. Essa revelação é a revelação da própria história, é a revelação da própria natureza, está em todas as culturas, ou seja, está no árabe, como ele teve acesso, está no grego. Então, essa virada é a virada esotérica por natureza. A galera não entende isso, né? O que é o esotérico? A galera fala de esoterismo aí na internet, mas não tem noção do que é o esotérico, não, entendeu? No sentido filosófico, não tem a menor noção. O que é o esotérico? O esotérico é isso aí, especificamente isso, o que? É a virada filosófica da religião. Não é à toa que lá do ângulo dos dogmáticos, dos padres dogmáticos, que eu acompanho eles, sabe o que eles falam da gente, dos esotéricos, em geral? Eles falam que nós somos adoecidos, adoecidos pelo quê? Por um enxerto, um enxerto não autorizado da filosofia no campo da teologia. Então, eles acham que a gente, entre a filosofia e a teologia, a gente está mais para o filosófico do que para o teológico. Ou seja, a gente está mais para a racionalidade do mundo do que para Deus, para a revelação. E, de fato, o esoterismo é uma virada filosófica. Por que é uma virada filosófica? Porque agora o cristianismo não é mais dependente da igreja. O cristianismo é dependente de uma revelação da própria natureza, da própria realidade, da própria história. Ou seja, é engraçado que no Renascimento, isso fica muito claro, por exemplo, no Jacobo M, que está ali no Renascimento. Ou seja, agora não é mais a Bíblia, o livro. A Bíblia é a própria natureza. A natureza como o livro primordial. Então, essa virada da religião com a natureza, isso vai pronunciar a ciência teológica, a teologia com ciência que vai separar na modernidade, tem muita essa força do Renascimento. Então, é unir a razão filosófica com a revelação da própria natureza. Ou seja, com a revelação que culmina no cristianismo. É interessante isso. Ou seja, como aquele tripé que eu gostaria de falar aqui até para ficar registrado, para entender melhor o período da Mirândola, o período da Mirândola trabalha com um tripé muito forte. Aristóteles, primeiro lugar, para estudar a natureza, estudar essa imanência, o Devi. Platão, segundo lugar, para estudar a teologia, ou seja, o princípio que fundamenta esse mundo natural. Platão é muito importante. E, por último, a revelação, aí a cabala. Então, ele sempre coloca a cabala para o final. Isso é uma coisa que a Casorete, que é a tese doutorada que a gente está lendo, ela deixa muito claro. Olha, o período da Mirândola sempre deixa a cabala para o final porque ele sempre tem a dimensão de que a verdade está na revelação. A filosofia é só um momento onde essa revelação tenta se explicar a si mesma. Ou seja, a razão não vai explicar a revelação. Ela já conversa num torno da revelação. Ela já conversa com os elementos dados pela revelação. Ou seja, isso lembra um pouco Sócrates. Ou seja, a filosofia é a tentativa de dizer o que o oráculo já disse. De desvendar, de mostrar para a praça pública aquilo que já está revelado de alguma maneira. Então, essa relação da razão com a revelação é muito forte dentro do período da Mirândola e entre a razão e entre a revelação está a magia. Ou seja, a magia do mundo, como é interessante, quem está aqui estudando filosofia da magia, a magia, ela ao mesmo tempo mostra a racionalidade do mundo e a revelação desse mundo. Ou seja, quando eu digo revelação, eu digo para onde esse mundo vai no fim, para onde ele se encaminha, qual é a finalidade de todas as coisas, qual é o fim da história. Até que o historicismo alemão é muito, tem um verbo muito da teologia hebraica, etc. Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês. O pensamento da história entra quando entra o cristianismo. Então, entra esse elemento da história, da redenção no final, que aí o Walter Benjamin, o Gershon Scholle vão tratar isso como questões da própria alma humana, da psicologia dos povos, etc. Então, basicamente é isso. Então, a própria magia é uma síntese entre a revelação e entre a razão. Então, eu termino dizendo que no pico da Mirandola existe a magia natural, que é divina, porque é fundada na natureza, e existe a magia inferior, que é aquela magia usada contra a natureza, ou seja, contra a ordem de todas as coisas, contra o bem, o progresso, etc. E usada para atacar o outro. Essa parte do que seria a magia mais inferior, eu confesso que eu não li muito. Confesso que eu li a parte que a magia é boa porque ela é natural, ela não precisaria ser rejeitada pela igreja. Ou seja, a igreja está perdendo a possibilidade de provar Deus com a essência da magia. Entendeu? É isso que ele estava querendo dizer. Olha, vocês são muito burros, porque a magia prova Deus. A magia prova que esse mundo é um mundo que tem uma ordem, que tem uma hierarquia, etc. Então, eles dizem que vocês estão sendo burros em rejeitar a magia. Porque se a igreja coloca a magia de fora, ela mesmo não faz sentido, porque ela só faz sentido a partir de uma perspectiva mágica. Ou seja, o sacramento, o rito da missa é um horizonte mágico. Então, quando a igreja rechaça a magia, ela rechaça, vamos dizer assim, a si mesmo, o seu próprio fundamento. É isso que o Pinto na Miranda estava tentando dizer para ela. Bom, eu paro aqui, eu vou pegar um copinho d'água, preparo as perguntas, que eu vou só pegar água aqui, tá bom? Vou até tirar o microfone. A água está aqui, na verdade. A água está aqui. Pronto, estou aberto a perguntas, tira da microfone, pode falar. Vai, Firmina Rocha, aí. Por que eu, rapaz? Ora. Porque você gosta de me jogar no fogo. Posso começar, então? Vai, eu tenho uma segunda, vai. Deu para entender? Deu para entender? Fantástico, fantástico. Puta aula. Mais bola. Muito bom, muito bom. Não, fantástico, fantástico. Fantástico. Eu acho legal essa visão filosófica que aproxima justamente do objetivo do grupo, né? É, exato. É dog, mas vamos lá. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, que é uma dúvida que eu tenho, né? Se você compara a Kabbalah judaica com a Kabbalah cristã, né? E aí eu vou pedir ajuda tanto do Anel quanto do Ítalo, né? Cada um na sua área. E eu já faço uma ponte para a minha próxima, já deixando um ganchinho, para a próxima semana que vem quando eu falar de emitir. Porque quando você fala, por exemplo, em que você tem a Kabbalah com uma revelação que faz esse eixo, né? Bem dizer, se você olhar para a Árvore Sefirótica, ela é um eixo, ela é um axis-multi. Ela está ligando os mundos superiores de Keter com os mundos superiores e maculti. O nosso mundo, né? Ela está fazendo isso, ela está fazendo a ligação. E aí que está. Quando você olha para a Kabbalah cristã, como a conhecemos, você reconhece muito do hermetismo ali. Hermetismo, esse sendo estrutural ali, e o hermetismo neoplatônico, que é justamente o que você falou, a forma como a Kabbalah se organiza é uma forma neoplatônica. Você tem o acima e o abaixo, você tem as polaridades, né? Dos dois lados da Sefiró, você tem o lance das polaridades, você tem o acima e abaixo, você tem a ligação dos dois, você tem muita coisa ali, você tem a disposição até dos planetas ali, né? E aí que está. Essa visão hermética também acontece na Kabbalah judaica ou isso foi um resgate, porque quando você chega em Levi, Levi estrutura isso de uma maneira, aí dá mistura o tarô e pronto. Mistura o tarô e a astrologia, aí fecha o balão. O Levi coloca a tarô na Kabbalah, aí a coisa fica muito mais palatável, né? Para o esoterismo moderno, para o cultismo moderno, etc, etc. Mas aí que está. A gente sabe hoje, por influência pelos estudos históricos, que a Kabbalah nasceu no neoplatonismo e tão muito provavelmente bebeu desse hermetismo neoplatônico. Mas você vai reconhecer isso mais tarde. Só que aí que está. Eu não sei se eu posso olhar para a Kabbalah judaica e ver a mesma coisa que eu vejo na Cristã nesse aspecto, da influência do hermetismo nessa estrutura. Confesso que eu realmente não conheço tanto de Kabbalah judaica para inferir isso. me soa que sim, mas eu queria tirar essa dúvida. Porque na Cristã isso fica claro como sol, né? Melhor que claro como água. O termo que eu vou usar para sempre na minha vida. Claro como sol. E aí, o que vocês me dizem? Deixa eu falar uma coisa. No Tritêmio, no Tritêmio, isso ficou muito claro. O quanto a Kabbalah cristã é bem mais hermética, tem muito mais hermetismo claro do que possivelmente na judaica, né? Porque ele é o primeiro que desenha a árvore. Agora no Tritêmio, esse é o outro, eu esqueci o nome dele. Eu estou portando com o outro nome. Eu tenho um outro que eu sempre lembro dele. Ele é o primeiro que desenha a árvore da vida com os planetas da astrologia. O primeiro desenho da árvore da vida com os planetas na árvore. Até então, não tinha essa associação árvore-planeta. Dizem que aí já começa a Kabbalah hermética. A toque a Kabbalah hermética, tem um livro chamado Kabbalah hermética, mas não explica direitinho historicamente onde é que essa Kabbalah hermética começa, começa como se ela fosse, óbvio, a Kabbalah hermética e a Kabbalah cristã são termos que é difícil você pensar uma diferença. Tem gente que nem aceita o termo Kabbalah cristã. A gente fica assim, não, existe uma Kabbalah cristã, existe uma Kabbalah judaica e uma hermética. E agora já coloca que o Pico da Mirâmbula hermetizou a Kabbalah, entendeu? E algo que diz, não, ali é o Kabbalah cristã. É claro que, vou dizer uma coisa, o neoplatonismo Alexandrinho, que é o que a gente viu lá no Jambro, é diferente do neoplatonismo Florentino. É uma coisa que é difícil a gente perceber a diferença, o que é o neoplatonismo, o que é o hermetismo apropriado no Renascimento e o que é o hermetismo lá do Corpus Hermético. Ali tem outra visão de mundo. E de fato, eu acho sim que a Kabbalah, ela bebe de uma matriz filosófica neoplatônica, mas não muito, vamos dizer assim, de um conteúdo hermético. Entende? Já a Kabbalah cristã, ela é neoplatônica porque está lá no Renascimento e ela bebe de conteúdo hermético direto, porque foi ali que se traduziu. Loucamente. Então, essa percepção que você está sentindo, eu acho que vem daí. Entende? Ou seja, a Kabbalah cristã bebe do hermetismo. A Kabbalah judaica é instanciada pela filosofia neoplatônica. Então, chega no hermetismo muito indiretamente, quase que impercebívelmente. Eu acho que tem essa questão hermenêutica que traduz esse teu sentimento. Entendeu? Acho que é por aí. O que tu acha? Cara, eu acho que tu falou assim, que o primeiro cara que colocou os planetas na árvore da vida foi o fulano de tal. Certo? Mas a árvore da vida já existia estruturada. Então, o que acontece? No judaísmo, eles bebem muito da fonte helênica e eles entendem o modo operante e eles querem colocar isso no papel. E eles estruturam a sefirota. Mas aí, como eles não podem criar uma imagem pelo fato da idolatria, eles criam as próprias imagens, os desenhos e os nomes. Porque eles não podem colocar imagens só por causa disso. Mas na prática, dá no mesmo. no final das contas. Mas eles... Deixa eu falar rapidinho. Deixa eu falar rapidinho que me lembrou. Desculpa de cortar isso. Rapidinho, que me lembrou uma coisa muito importante. A árvore da vida já existia, desde os outros, a sefirota, a sefirota, o que eu li de alguns autores é que a ênfase na diagramação, no desenho, aí você me deu a chave. Porque os judeus evitam desenho para evitar a idolatria. Então, havia essa sefirota, o pensamento da árvore da vida sempre houve na cabala. Mas, a contemplação da árvore, essa coisa mais contemplativa do desenho, o que eu li foi a tentativa de tentar explicar, os judeus tentando explicar o que é para os cristãos. Ou seja, começam livros impressos que têm o desenhozinho da árvore. Porque o cristão, para entender, precisa de imagem. Entendeu? O cristão... Tem que desenhar. Tem que desenhar. Exatamente. Entendeu? E aí, essa ênfase no desenho, né? E aí, o Jesus Levi vai aprofundar isso, né? Mas, enfim, continua. É só essa questão. Pois é, mas, de toda forma, de toda forma, existe, querendo ou não, uma... A cabala hermética, a cabala cristã, ela bebe muito da judaica. A gente falar bebe do hermetismo? Bebe. Mas, tipo, o raciocínio da fonte, da luz vindo de lá pra cá, toda essa cosmovisão de mundo e de vida, né? Que está regido por leis de um dualismo que vem de um de um Einsov, de um Keter, né? De um Binar, de um Dati no meio. Toda essa estrutura, né? Veio, eles beberam da cabala judaica. Só que a cabala judaica tinha bebido antes da cabala hermética. Mas eles não foram direto pra hermética. Eles foram pra judaica, pra depois dar um salto pra hermética. Isso é que eu acho, né? Mas, assim, quanto mais contemporâneo, melhor, né? A linguagem, né? Quanto melhor a gente conseguir traduzir a árvore da vida pros nossos dias e pra nossa vida, né? Melhor ainda pra nossa compreensão. Então, eu sou a favor de qualquer mudança na árvore da vida que nos facilite o entendimento do mundo espiritual, né? Só puxar o gancho aqui pro pessoal de exato. Não tem ninguém de exatas aqui, então não vai entender. Eu tô me formando em jaria. Show, show. Me parece que a cabala cristã é geométrica, ela é matemática. Cabala é matemática. Cabala é matemática. Você olha a cabala, é matemática pura. É número, é estrutura geométrica, é matemática pura. Então, me parece que a cabala cristã é geométrica, geometria, e a cabala judaica é álgebra linear. É, ou seja, é como você destrincha, você descreve um desenho sem ser por um desenho, através de uma forma algébrica, através de fórmulas. Vamos dizer assim, que no caso estão mais ligados aos nomes propriamente. Mas como os nomes, no fundo das coisas, são fórmulas numéricas, os nomes são, na verdade, as sequências de números, eles conseguiram exprimir uma geometria, só que de uma maneira algébrica, vamos dizer assim, uma maneira numerológica. Isso é bacana. Beleza. Fala, Vitor. Está mudado, está mudado. Está sem áudio, está sem áudio. Vou pegar o ponto até que o Fábio entrou da questão da exatas e da humanas. Eu sou de música, eu trabalho com música, eu trabalho com música, e a questão é interessante, porque é muito relacionável com a parte da revelação e a parte da ciência, a revelação e a razão. Por quê? Quando me perguntam assim, você é de exatas ou de humanas? Eu acho uma diferenciação muito difícil para um músico fazer isso. Por quê? Eu tenho a parte da revelação, eu tenho a parte da humanas, que é tratar da filosofia da música, que é tratar da filosofia hermética por si só, eu sou apaixonado no hermetismo, inclusive eu tenho muitas dúvidas sobre a origem dele, eu tenho a parte da criatividade, que é quando eu estou compondo ou produzindo ou até ensinando meus alunos, mas aí entra uma parte muito interessante, que é uma parte que eu tenho estudado mais ultimamente, que é a questão lógica. quando a gente trata de raciocínio lógico, eu acredito que a gente pode juntar isso no meio da exatas. E a parte matemática da música, a parte pitagórica da música, as sete notas, que eu já até, na última vez que eu frequentei aqui a aula, eu deixei clara essa questão das sete notas, dos tempos 4x4, e eu acho isso de um extremo interesse, é completamente relacionado essa questão que o Fábio falou é completamente relacionada ao ponto que eu queria chegar. Porque é muito complicado a gente dissociar uma coisa da outra, principalmente quando a gente está tratando com arte no geral, não só com a música. Quando a gente está tratando da escultura, e isso aí eu não falo só da escultura e da música clássica, muito pelo contrário. Eu acho que essa questão, como o Ítalo disse, essa questão de querer ser reacionário nesse ponto, tanto na questão filosófica, quanto na questão artística, na questão política, principalmente, eu acho que o reacionário é muito pericoso. Ele traz um risco muito grande que é recusar o novo, que é falar assim, ah, isso aqui é novo, então não quero. Tanto é que a gente vê por aí muitas páginas neofascistas que se utilizam de esculturas neoclássicas ou esculturas clássicas, se utilizam de esculturas de Michelangelo para poder colocar em foto de perfil. Por quê? Eles encontram nessa maneira, eles encontram no neoclassicismo artístico uma identificação muito grande com os ideais fascistas que eles têm, né? Logo, eles fazem essa maneira de se disfarçar. E, porra, vamos ser sinceros, esses caras, a gente sabe, os fachos, eles têm uma mania extremamente desgraçada de se apropriar de tudo quanto é coisa. Eles se apropriam de tudo, eles se apropriam de termos mágicos, eles se apropriam de simbologias, eles se apropriam da arte para poder fazer. eu acho que é aí que está um risco muito grande de ambos os lados, né? É, o novo sempre vem e o novo sempre vence, né? Como, como diria a música, né? Eu não acho que, eu acho que o ideal, nesse, só finalizar minha, meu devaneio aqui, eu acredito que o ideal em todas as questões sejam políticas, filosóficas, esotéricas, em todos os termos, educacionais, também, é equilíbrio, é o acima e o abaixo, né? É o que o próprio Bode Mendes quer trazer para a gente, né? A gente não pode simplesmente virar e falar, ah, não, quero tudo novo de novo, 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 porque aí a gente chega num risco muito grande da modernidade, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? A gente chega a conflitos que não existem porque a gente vê gente do mesmo lado brigando entre si, porra, quanta galera no TikTok, quantos esotéricos do TikTok não estão humilhando gente por aí, saca? Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei o canal do Anael porque, assim, ele traz uma visão filosófica da coisa e eu acredito que o mágico precisa disso, né? A questão mágica precisa da filosofia para que ela exista. E aí, equilibrar isso com a tradição. A tradição não perde seu valor, né? Por aceitar o novo. E é basicamente isso que eu queria falar. Interessante. Muito bom. Essa ideia de que a música está no meio, né? A arte é uma... A arte é uma poesia. Inclusive, quem faz arte quiser mandar no grupo, tudo, uma foto e tal, para a música. A arte é... A arte é um poema. Tinha uma época que eu escrevi... Ela é essencialmente luciférica, né? Eu ouvi uma vez uma frase, né? Ela é essencialmente luciférica. Ela é essencialmente... Até que ela pode ser usada como fascismo, que é interessante. Ela é uma cocriação, né? Ela é uma criação, né? Você pega ali e cria, né? A alquimia, né? A alquimia. Propriamente dita. Fala aí, João. Tá falando aí? Fala aí. Desculpa. O que vocês estavam falando aí, eu estava lembrando de algumas coisas. Porque essa questão da magia, do novo, do que vem, do que não vem, eu estava lembrando de dois livros. Um é A Linguagem Esquecida dos Sonhos, do Eric Fromm, e o outro é O Psicologia e Alquimia, do Jung, né? Em que o do Eric Fromm é muito trazente, porque no final ele fala uma coisa porque assim, boa parte da mitologia grega que a gente conhece é justamente esse processo de transição do matriarcado para o patriarcado. Seja o Édipo, seja o Orestes, então, boa parte das mitologias, inclusive da mitologia babilônica que ele fala lá, desculpa se não for a babilônica, eu estou quase equivocado. A gente tem justamente essa morte, esse assassinato da grande mãe, da mãe, e o roubo dos poderes dela pelo pai. Então, lá ele fala, por exemplo, da morte de Shiamat, acho que é Marduk que mata o Shiamat, e de como os judeus ao redor se reúnem e falam que ele precisa provar que ele é capaz de criar. E aí, só que ele faz isso magicamente. Ele não faz isso pelo natural, ele não pare, ele não dá a luz. Ele precisa artifícios mágicos para criar. E aí, eu estava lembrando do Jung, porque no Psicologia Alquimia, lá pelo finalzinho, ele fala que o verdadeiro deus criador só pode ser uma mulher. Então, assim, de certa forma, é meio que essa briga, dessa tomada de poder. Tipo assim, o patriarcado foi esse avanço de poder, o homem de uma geral toma o poder, ele vem ao poder, não é que ele tome o poder, mas ele quer assumir também o poder daquilo que é apenas da ordem daquele corpo, daquele outro corpo, quem cria a vida é aquele outro corpo lá. E aí, a gente vai, exatamente, que é também a profecia, a profecia que Zeus vai lá, mata, não, ele prende o titã, como é, o acorrentado, o prometeu, que ele fala a profecia, que você será destronado pelo filho da sua filha virgem. E aí, a virgem que tem filho é Maria depois, na mitologia seguinte. E aí, é interessante isso. E é meio isso, a gente está vendo essa tentativa de manter todo o poder, essa fascistização do mundo, essa tentativa de manter todo o poder, o poder total, o todo dentro de mim. Quando o meu corpo não suporta todo o poder, o meu corpo não suporta a parir. E parte desse poder é desse outro corpo, né? Isso aí, eu estou viajando aqui na Mãe Néz, porque, enfim, mas é meio isso, assim, tem essa questão da magia, que é exatamente uma coisa que foge do natural, ela vai para um outro aspecto, e aí, talvez, esse mental, como a gente estava discutindo até antes de começar, enfim, viagem na Mãe Néz. É interessante, tu lembrou essa questão, porque uma das, da fenomenologia da magia, do conceito de magia, é ter essa habilidade, a magia é aquilo que é o não natural, existe o natural e existe o mágico, e tem muito essa fenomenologia do mágico, a magia como algo que supera aquilo que a gente conhece como natural, né? Parece que no pico da labirândola, ele tenta reverter isso, ele tenta colocar a magia como uma expressão da natureza, ele quer romper com essa dualidade, não parece, né? Pelo que eu entendi, ele quer dizer que a magia é, afrutamente, a revelação da própria natureza, né? E não o elemento sobrenatural. Embora essa percepção da magia como algo sobrenatural persista até hoje, né? Os esforços do pico na labirândola. Eu achei interessante a questão do gênero que você falou, né? Tanto que a magia é um termo feminino, né? A magia tem associações com a mãe, com a lua, né? O Bachelard, né? O dicionário de símbolos, ele fala muito isso, é um texto muito bom, que eu recomendo, o dicionário de símbolos. E exodo, né? E exodo. E exodo. É o caldeirão ali, né? O astral ali, o começo. Porque a magia, ela é sempre pensada como um negócio da natureza, né? Ou seja, como uma filosofia natural. Ela tem essa coisa, né? Ela tem essa coisa de, vamos dizer assim, ela tem uma cosmologia embutida, ela tem uma fala sobre o ser humano embutido, né? Também tem muito isso. Eu estava falando sobre a questão de perceber aquilo que é o proto-discurso, eu vou falar de forma aleatória, o proto-discurso, aquilo que está no fundo da linguagem, aquele significado profundo da coisa, e eu estou meio que caminhando nisso, porque eu estou tendo que produzir um artigo a partir da minha tese, que é para poder justificar os artigos que eu vou fazer depois da minha tese. E aí, esse é o ponto de tentar que é de um outro livro que eu ainda não li, mas estou acertando, que é o Metaphors We Live By, do Lake of Bronson, dois filósofos. E eles falam sobre essa questão de como a metáfora está na base da nossa construção de semântica, né? De por que que o positivo está para cima e o negativo está para baixo? Porque se a gente cai, a gente se machuca, mas quando a gente está em pé, está assim, quer dizer, a nossa própria morfologia corporal constitui boa parte dos sentidos básicos que a gente usa, hoje a gente não consegue perceber porque foi tudo metaforizado, né? O Umbertec fala um pouco isso, que muitas vezes o pessoal quer dizer que o mundo, na verdade, não é o mundo, né? Ele é uma metáfora de alguma coisa. Quando, na verdade, a alquimia que é a metáfora do processo do próprio mundo, né? É essa conscientização do que se faz no mundo, do que acontece no mundo. Exatamente. Incrível, né? Muito boa essa colocação, muito boa mesmo. Essa colocação do quanto a linguagem constrói nosso mundo, né? A gente, né? Aí vem toda essa questão do... Eu vejo muito a Kabbalah como uma epifania da linguagem, né? Uma epifania da língua, né? Na verdade, não é só da linguagem da Kabbalah, é da língua, né? Que a língua hebraica está colocada na Kabbalah, né? Não é a linguagem como um todo só, né? É a língua. Então, tem uma... uma associação entre língua e natureza, né? Que estava lá no romantismo, né? E foi... Depois tirada pelo Sossi, né? O Sossi desassociou para a modernidade, né? Mas eu ainda acho que é uma das formas como a nossa alma conversa no diviso mais profundo com a natureza. Apesar da modernidade, eu acho que, sei lá, na existencialidade místico-esotérica, esse discurso ainda faz muito sentido, né? Então, eu costumo dizer assim, sabe? Galera, sabe por que que você é um metafísico? É uma questão existencial mesmo. É uma decisão existencial. Não está no âmbito de eu provar para alguém um metafísico, né? Então, assim, eu já desisti disso. Me bati muito com isso, sabe? Não, eu tenho que encontrar algo que é metafísico, que é verdadeiro. Não, eu tenho que encontrar algo que faça sentido na minha caminhada do que eu já vivo, né? Então, essa virada existencial eu tive muito forte e me dei conta que era existencial depois de muito tempo, né? Eu não entendia que era existencial. Eu estou na filosofia, né? Me entender depois de me meter para cá eu digo, não, é, né? Essa reflexão do Jambra que o Bíblio está lá virando eu não estou em busca da verdade. Se vocês estão, eu respeito, mas eu não estou. Eu estou em busca de algo que ilumine a caminhada, né? Que se faz sentido, né? Revelação, né? É um ponto de vista que coloca a existência em primeiro lugar, né? A existência em primeiro lugar. Primeiro existe, né? E é engraçado que isso é aqui que gasta e isso tem as raízes aí no Jacobo M, na mística teosófica alemã muito forte, essa coisa toda. E, assim, como a gente está estudando filosofia da magia, como o grupo é filosofia da magia, eu pensei muito nessa questão da magia muito nesse dilema que eu queria até jogar para vocês, para vocês ficarem pensando aí o resto da semana. Se a magia é que é essencialmente religiosa ou se é a religião que é essencialmente mágica. É uma das questões que eu acho muito interessante. Ou seja, é a religião que é essencialmente mágica e aí a magia seria uma proto-religião, Seria, como o Fábio já falou, eu gostaria de falar como uma prática, como uma práxis, talvez, pois ela está em todas as religiões, se ela é mais fundamental. Ou a própria magia, ela é religiosa, ela é uma religação. Enfim, é um debate que tem sobre isso aí. E, assim, como a gente está no filosofia da magia, eu, quando eu pensei em colocar a filosofia da magia, eu pensei assim, vou mentir para vocês, eu pensei assim, muito de pensar uma filosofia natural, como era essa filosofia natural pré-cartesiana. Então, porque, na verdade, o que acontece? É a magia, ela vai ser, depois da nova Alice, que a gente vai ver no final, ela vai ser, tipo assim, uma etapa dialética do espírito. Ou seja, a magia é superada no mundo vivo. Por exemplo, se a filosofia natural, a filosofia do homem é a filosofia divina. Então, a magia está no natural. Então, tem uma ênfase lá, triádica, que a gente vai ver depois. Essa coisa toda. Mas, enfim, gente, eu queria ficar até uma 8h30, 8h35, porque eu tenho que atender minha esposa, que ela vai vir, eu vou abrir a porta, e tal, e tudo. Mas, fique à vontade para perguntar mais coisas aí, viu? Pode perguntar, se tiver alguma questão ainda. Eu queria fazer uma pergunta firmino aí, firmino, né? A gente viu, né, aqui, com a Anael falando, que existe, por exemplo, a natureza, e a magia está ligada à natureza, mas existe um princípio que seria o verbo, que, tal hora, fosse a ligação da natureza e a magia com o transcendente que poderia ter a ver com a cabala, né? Algo assim, a magia aqui, e tal, e esse transcendente, esse verbo, esse caminho, esse atalho. Perfeito isso. é a pedra fundamental, a pedra do fundamento do castelo. Aí eu queria saber do firmino. Firmino, na tua visão, existe uma diferença entre a magia natural e existe um atalho para algo transcendente, e existe esse transcendente, esse além do natural? na visão da pagã, como ele coloca, né? Na visão do firmino, na visão do firmino. Todo mundo aqui é pagão, mano, no final das contas. Verdade, Mas, ia nem ter um que estar preparado para essa conversa, mas vai. Cara, tem diferença, tem a visão pagã e tem a visão do firmino, que apesar de ser pagão, às vezes, é porque o paganismo é muito amplo, tá? Tem o paganismo transcendente e imanente. Eu, particularmente, sou bem imanente. O que é? Fala um pouquinho da diferença entre essas duas. Eu sou aristotélico, no sentido de que a divindade, ela está nas coisas. Ela é inerente do próprio, da própria constituição das coisas. O motor que move o mundo, na verdade, que move as coisas, o motor universal de Aristóteles, ele está dentro de cada coisa, ele está dentro de um. Não existe uma força externa que impulsiona a realidade. A realidade, ela impulsiona em si mesma. Ela se cria, ela se faz, ela se surge. Tanto que nos helénicos tem isso, o cosmo, ele não foi criado. O cosmo criou. Foi o cosmo que criou os deuses, não o contrário. Não existe um demiurgo ali. E se não existe um demiurgo, não existe ninguém além da realidade, além do cosmo. E se não existe além do cosmo, da minha visão, não existe transcendência. É tudo imanente. Tudo está dentro daquilo que você está vendo aqui. Entendeu? O logos seria a forma de você entender essa racionalidade. Ou seja, vamos dizer assim, por que existe a ordem? Porque podia ser simplesmente um caos. As coisas poderiam acontecer, existe apenas a realidade, só que essa realidade poderia ser simplesmente um caos. Ela não teria consistência, por exemplo, para criar nada. Tudo que criaria seria destruído imediatamente depois. E nessas condições, a vida, por exemplo, que é algo extremamente complexo, não teria capacidade de existir. Então, existe uma ordem. Existe uma ordem. E essa ordem é determinada por um logos. Por uma, vamos dizer assim, uma coisa que faz a ser. Você tem o nus, que é a razão primordial, e você tem o logos, que é como se fosse a palavra do nus para que as coisas aconteçam da forma como elas têm que acontecer. Então, eu acredito no logos. Só que esse mesmo logos também é imanente. É dentro das coisas como elas são. Entendeu? Se quiser a minha visão, minha visão é essa. Mas ele está em algum canto? Então, se ele é imanente, ele está em algum local? Ele está em todos os locais. Certo. É como se você entendesse o seguinte. Cara, como é que eu consigo... Como é que a física, a ciência funciona? Ela só funciona porque ela pressupõe que existe um ordenamento, existe uma regra. ou seja, se eu pegar qualquer coisa, pegar uma caneta, largar, ela vai cair. Eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso amanhã, há 200 anos atrás, vão pegar uma outra coisa, vão largar e vão cair. Isso sempre vai estar acontecendo. Ou seja, existe uma lei que diz que quando eu largar essa caneta, essa caneta vai cair. Quem determina essa lei é esse logos. Então, eu vejo logos na caneta. O simples fato de que todas as vezes que eu largar, ela vai cair. existe uma constância, não existe uma ordem, existe uma coisa que diz que eu posso esperar determinados efeitos dadas as mesmas causas. Entendeu? Tem uma relação com logos e Exu, tu não acha não? Logos com Exu? Sim. Sim. Eu associo logos com Hermes, por exemplo. Com Hermes, é. Então, é... Sim. Sim. Entendeu? Sim, total. Eu... Fala, Beto. Eu peço desculpa interromper, mas... Não é mesmo, eu estudo Hermetismo faz... Vai fazer cinco anos agora. E eu sempre tive muita, muita dificuldade de entender, assim, claramente o que é o logos. Porque, assim, eu não li livros muito aprofundados no assunto. O que eu li foi o Dogma e Ritual e eu li o Caibalion. Não cheguei nem a ler o Corpus Hermeticum ainda. Mas, ali a gente vê a questão do todo é mental, o todo é incognicível, né? A gente consegue ter uma breve... uma breve noção do que que é o universo a partir disso. Mas eu não entendo, eu não consigo estabelecer na minha mente com precisão desde a aula passada eu tô com essa dúvida martelando na minha mente. Eu não consigo estabelecer com precisão o que é o logos. Não consigo... Assim, eu consigo imaginar o que é o conceito, eu consigo imaginar que é... que o logos seria uma maneira de se... de se explicar o que é o todo. Mas eu não consigo... não consigo estabelecer exatamente o desenho disso, como a gente tava falando do desenho. não consigo estabelecer exatamente o desenho disso na minha mente. Eu tenho essa dúvida, assim, absurda. Eu posso entender a dúvida. Vai, manda a ver, né? Manda a ver. Pelo que eu já leio em filosofia, né? Sim, pelo que é o filosófico, né? Eu entendi o que era o nous, né? Quando eu entendi o que era a intuição intelectual no idealismo alemão. o que é a intuição intelectual? É um lampejo, né? do sistema do universo um lampejo que é supra-intelectual. Ele não é infra-intelectual. Ele é um insight muito profundo a respeito do mecanismo da existência. E eu descobri, estudando o Jambro, que os neoplatônicos, né? Eles já tinham essa ideia da flor do intelecto, que é o que tu fala, né? Existe um intelecto, existe um terreno dentro do intelecto que acessa a mente divina que não capta na gente. O intelecto é divino, vamos dizer assim. Então, o nous é um intelecto divino, né? E ele está acima do intelecto das criaturas, né? Agora, eu não me lembro, se eu estiver errado, se eu estiver me corrigindo, ou qualquer outra me corrija, eu acho que no neoplatonismo o nous está acima do nous. Entende? Por quê? Porque, agora que eu perco na esquina, a gente até passa a mão. Por quê? Por quê? Eu não me engano. Porque o nous, ele está além do intelecto total da linguagem. e o logos já é discurso do mundo, né? Então, o nous seria essa mente cósmica, mas essa mente cósmica, sim, um aspecto muito intuitivo, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, intuição intelectual do mundo, o que seria uma intuição intelectual do mundo? Seria, por exemplo, Deus, se ele existe, ele é perfeito. Ou se ele existe, ele é uma dinâmica de nascer de si. Como é que eu sei disso? Porque está no espírito humano. Então, o espírito humano tem um órgão, né? Que esse órgão acessaria a intuição intelectual. Por isso, inclusive, que eu acho, para finalizar assim, conceitualmente, para a gente entender, eu acho que o que os intelectos alemães estão chamando de intuição intelectual é aquilo que, em termos neoplatônicos, a gente poderia chamar de intuição noética. Entende? Ou seja, o nous noético, esse sistema, naquela época, O que seria uma intuição noética? Seria um vislumbre, né? Ou seja, do mecanismo. Não conseguimos traduzir direito, entendeu? O nous é mais ou menos isso, né? Se fosse para a gente levar para termos biológicos, para termos científicos, a gente poderia considerar isso como instinto? Não. A gente poderia considerar isso o contrário do instinto, na verdade. A gente poderia trazer isso como uma condição de possibilidade de toda a inteligibilidade das coisas. Entendeu? Ou seja, o pacote noético que ali desenrola a compreensão do mundo, inclusive o instinto, né? Então, assim, me parece um enxerto de dutivino no animal, né? Porque o instinto é uma memória ancestral. Tá ligado a passada? Né? O nous, ele é uma perspectiva super racional. Ele não é infra, ele é supra. Ele vem além da razão, mas tem que passar toda a via cruz da razão para chegar lá. Então, assim, ele é uma gnose, né? Eu não gosto de falar nesses termos, mas é uma gnose. A gnose é sempre a gnose do nous. Entende? Tanto que no Corpo Ser Médico, né? Eu li pouco, não li com você, mas é muito isso, né? Eles pegam aquele ensinamento do nous, né? É o nous que está passando aquele ensinamento. Então, o nous, ele passa porque ele está no ângulo ontológico, né? Acima da criatura. Não transcendente, mas ontologicamente acima, né? Não precisa ser transcendente. Não precisa dizer ontologicamente acima e isso ser necessariamente transcendente, né? Acho que isso está claro, né? Entende? Posso dizer que está acima no imanismo, como, por exemplo, Aristóteles, né? Vamos pensar assim, o nous não raciocina, o nous sabe. Isso. Entendeu? Opa! O nous sabe. A razão, o raciocínio, melhor, razão não, razão no conceito mais amplo não, mas o raciocínio, ou seja, como chegar à razão é como chegar ao nous. O raciocínio é um processo, né? O nous não raciocina, ele é o final do processo. Ele sabe, ele é, pá, é isso, é o conhecimento. Aliás, o conhecimento você tira do nous, ele está acima do conhecimento. Então, assim, vamos dizer, por exemplo... O logos é o conhecimento, vamos dizer assim. O logos é a tradução, o conhecimento é a tradução do logos, o nous é o man do logos, e o conhecimento é a tradução do logos para o nosso entendimento. Entendi. Eu acho que o logos é rocma, em termos de cabala, viu, Hítero? É rocma, o logos. Então, assim, levando para um outro aspecto, então, do logos, do logos e do nous, eu tenho estudado a Umbanda, eu tenho frequentado o centro Umbandista para me conhecer, principalmente por autoconhecimento, né? E ali a gente vê toda a questão de encarnação, reencarnação, praticamente um espiritismo, assim, vamos dizer. Então, a gente poderia dizer que quando uma pessoa desencarna, uma pessoa desencarnou, ela está entrando em contato direto com essa parte superior, com o nous, ela estaria entrando em contato com isso diretamente? Eu diria que ela está mais próxima. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou ter que puxar para o leninismo. É legal que foi exatamente isso os vídeos que eu botei hoje. Exatamente o vídeo que eu botei hoje foi falando do nous, falando da psirre, que é algo, etc. Vamos lá. Para o leninismo, o ser humano é dividido em três pedaços. Soma, corpo, né? Tanto que o termo somático vem de soma, né? Tudo relacionado ao corpo, as suas sensações do corpo. Os cinco sentidos estão dentro do soma. Então, tudo que você percebe, tátilmente, visão, isso é soma. Você tem psirré, o psique, que é a alma, né? Que são os sentimentos e a individualidade. Você se vê, quando você tem consciência de si mesmo, na verdade, você tem consciência da sua psique, da sua alma. Tá? É o que você sente quando você fica triste, fica feliz. É o que impere você a viver. Tanto que a alma é que anima o corpo. A alma, a ânima, que o Jung depois vai definir como ânima, é psirré. É aquilo que dá vida ao corpo, que faz o corpo ser vivo. E você tem o nous. O nous, Platão interpreta como intelecto. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque os herméticos, lá no Caibalion, e eu acho que isso é uma... Bom, mas é uma opinião minha. É uma falha de interpretação quando eles dizem que o universo é mental, eles dizem que o universo é nous. Eles não dizem... É porque aí eles associam nous com mente, porque Platão associa nous ao intelecto. Mas esse intelecto que o Platão está falando não é o raciocínio, não é o ato de pensar. É a razão pura. É a ordem. É aquilo que faz as coisas serem como são. Entendeu? E quando nous profere o seu logos, profere o seu palavra, faça-se assim, que na Bíblia, na Evangelha de João, vai dizer que princípio é o logos, que princípio é o faça-se a luz. É essa interpretação cristã do logos, que é a palavra das coisas serem como devem ser. Quando nous profere o logos, aí você... Bom, tem coração do mundo, mas voltando lá. Quando você morre para os gregos, a sua psique, o seu soma desintegra, o seu soma apodrece. A sua psique vai para o outro mundo. E o seu nous, que é o teu contato divino, ele volta para o nous. Ele volta para o todo. Então a tua psique vai ter a sensação. Só que aí que está. No outro lado, no lado espiritual, vamos dizer assim, a psique tem um contato direto com o nous. Coisa que aqui, a gente tem um contato muito pequeno, que é desenvolvido com, ou pela filosofia, ou pela teologia. E aí vai a briga, a trijã, o principotino, qual é qual. Mas o contato da psique com o nous, quando a gente está vivo, é pela filosofia ou pela teologia. Quando você é morte, a psique tem um contato direto com o nous, direto com o mundo das ideias, direto com... Tanto que a teoria da reminiscência do Platão, ela diz o seguinte, você só consegue dizer o que é beleza no mundo, justiça no mundo, coragem no mundo, porque lá, quando você desencarnou, você teve contato com a beleza perfeita, com a coragem perfeita, com a justiça perfeita. Essas coisas, essas coisas perfeitas, elas estão no nous. Então, é como se quando você desencarnasse, sua alma, que é eterna, e essa alma que reencarna, essa alma, quando ela desencarna, ela tem visão absoluta do nous, para Platão. Eu, particularmente, acho que essa visão acontece em etapas. Não é de uma vez. Morreu, pá! Vem toda a revelação na sua cara. Não. Eu acho que você tem uma proximidade maior. Existem camadas. Mas, na visão helênica, quando você morre, você tem contato com o mundo das ideias, você tem contato com o nous, você tem contato com a realidade sagrada, vamos dizer assim. E aí, quando você volta, reencarna, mesmo você terem esquecido da sua encarnação anterior, você ainda aguarda, você tem a reminiscência instintiva das coisas que você viu lá no mundo das ideias. Entendi. Então, a partir daí, a gente consegue ver um pouco da questão da evolução espiritual. Sim, só que calma. Não entra evolução espiritual aí, porque na reencarnação helênica, não necessariamente na próxima vida você vai ser melhor que a anterior, tá? Sim, aí entra a questão kármica também, que a gente olha até no budismo. Isso, isso. Você continua na roda de sançar. Você pode piorar, tá? Você pode acumular karma. Karma é causa e efeito, dependendo do que você fizer. E o Pico também, viu? O Pico da Miranda diz que é possível retroagir. Tem um texto que ele fala isso, que é interessante. Porque ele diz assim, porque ele diz que as tradições antigas, assim dizer, que o homem pode voltar a ser animal. Tem que pegar até dos indústros. Isso foi um choque pra mim que eu fiquei pensando nesses dias. Poxa, a gente pensa que você é um iniciado, você tá firmado na luz, você não pode cair mais, cai, retroage, volta mesmo, entendeu? A ideia de que o progresso não é uma coisa, entendeu? Aí eu alcancei a etapa, eu não sou mais capaz de retroagir essa etapa. Talvez seja. E aí? Talvez caia mesmo. Talvez volta a ser animal. Mas então... Isso pode ser bom. Isso pode ser bom, talvez, né? Na verdade, talvez vai ser bom no final das contas. E a sabedoria, né? Se tá escrito na sabedoria, então é bom. Mesmo que a gente não perceba, né? Mas a gente tem uma sabedoria divina, que é assim, né? Mas isso assusta a gente, eu acho assim, isso assusta a nós, né? Porque nós temos essa ideia do espiritismo, né? E da cidade teosófica que continua isso, de que o ser humano não pode mais recarnar no animal. Ele é dali pra frente, né? Ou seja, a mente que alcançou um ponto, ela não retroage mais. O espírito, ao que alcançou um ponto, ele tem mais como retroagir. Então, essa ideia do progresso é muito forte, né? Tá ali no positivismo, século XIX, né? Muito forte a ciência, o progresso, etc e tal. Mas aí você vai pras religiões antigas, não é cíclico, né? Então, essa visão cíclica, ela, o Nietzsche fala muito isso, né? Tem tempo por isso. Essa visão cíclica, ela pode ser desesperadora, mas ela pode ser libertadora. É a chave do Nietzsche, que eu acho das mais profundas, né? O eterno retorno, né? Ou seja, se tudo retornar pra sempre do mesmo jeito, né? Você vai gritar ou vai correr? Você vai brindar a vida ou vai ser empirado, né? Com isso, né? Essa pergunta, eu sei que é a pergunta mais louca que eu... Uma das mais loucas que eu já vi da filosofia é essa do Nietzsche. Por que eu não sou que seja nietzscheano, nem acho que o nietzscheanismo seja aplicado pra uma existencialidade como a minha, que quer viver uma mística teosófica cristã, eu acho que não é pelo Nietzsche o adequado, mas esses ensaios deles são incríveis, né? A ideia do eterno retorno implica a ideia de eu poder voltar a ser animal, né? A Índia era assim, né? A Índia também, fala-se até hoje, né? Isso é estranho pra gente, eu acho. É pesado admitir isso, é pagão demais isso, entendeu? Isso é muito pagão admitir isso. Muito arcaico mesmo. Pode ser bom, sim, claro, isso aí é fato, mas é fácil assimilar essa ideia, né? Eu acho que sim. Às vezes eu quero desesperar, né? O judismo veio que romper com essa ideia do hinduísmo, que no hinduísmo tem essa roda e você pode encarnar como animal. O judismo veio romper com essa ideia, só que ao invés de ele negar e introduzir uma evolução, não. Ele diz o seguinte, nós temos que superar essa roda, ou seja, sair dessa, dessa, desse ciclo, que pro budismo é desesperador pra caralho, porque esse ciclo é que causa o sofrimento, você pode sair desse ciclo, superar o sofrimento e aí você transcende, aí você se torna um ser múdico, né? O budismo, ele vem quebrar. Interessante. Da mesma forma como o cristianismo veio quebrar as tradições anteriores no ocidente, o budismo veio quebrar as tradições orientais. O pessoal disse que, na verdade, o budismo que a gente conhece já era influência dos jesuítas lá pela Índia lá. O pessoal disse que o cristianismo bahayana que é muito cristão, assim, de ter que fazer o cristianismo, na época que eu li o budismo eu vi essa questão, né? Inclusive, é isso. É, deixa eu falar sobre o Logos, deixa eu falar sobre o Logos um pouquinho, mano. Mas falando da reencarnação, cara, eu tava, quando eu viajei pra São Paulo em novembro, a gente foi visitar o aquário, né, lá, e aí quando a gente foi visitar o aquário, mano, que é terrível, né, ver os animais presos, mas eu fiquei meditando quando eu vi um peixe lá e eu olhei assim pro peixe e falei, caralho, mano, que vida tranquila, né? Então, assim, ele tava no aquário, né, tal, não é o ideal, mas que vida tranquila, cara, eu senti ali uma inveja, entendeu, do peixe ali, mano, e eu, caralho, mano, se Deus quiser, mano, na próxima, mano, eu quero ser só um peixinho ali, mas que eu esqueço tudo, né, o peixe meio que esquece, tem algo assim, né, e aí, sei lá, cara, eu fiquei viajando nisso, mas sobre o Logos, cara, eu queria trazer um ponto aqui, é, sobre uma visão cristã, protestante evangélica, até católica também, né, lá em João, cara, João, que é o mesmo cara que escreve Apocalipse, né, João, o Evangelho de João, ele começa no capítulo 1, falando sobre o Logos, certo, então, o capítulo 1 começa dizendo, no princípio, aí eu vou abrir um parênteses rapidinho, do que o Firmino falou sobre, é, é, o caos que criou os deuses, né, no hebraico, mano, e aí, isso aqui é a cabala do Zohar, é assim, é Bereshit, né, Bereshit, é a primeira palavra, né, num dos princípios, Bará, criando-se, Eloquim, aí vai trazer o Elohim, né, criando-se, então, é no princípio, num dos princípios, criou-se Deus, e os céus, e a terra, então, é, são três criações, no princípio, Bará Eloquim, Edrachamendve, Racharet, no princípio, criou-se Deus, os deuses, os Eloquins, e no plural, né, e aí, depois, cria-se os céus, e depois, cria-se a terra, e aí, esse é o primeiro versículo, da Torá, né, mas aí, voltando ao Logos, e aí, o Logos, ele vai dizer assim, no princípio, era o Logos, ele traz o termo grego, João, vamos supor que seja João, né, talvez não seja, mas no princípio, era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, então, dá a entender que, né, e ele fala de Jesus, esse Logos, para João, é Jesus, dá a entender que, o Logos, né, ele está acima de Keter, então, quando vem a vibração, ali, certo, né, o Hermes ali, trazendo o fogo, o ígneo, né, o Logos está acima, né, então, o Logos, ele é de alfa ao ômega, né, ele é da história, do começo ao final, e ele vem, então, no princípio, para a visão cristã, esse ser, ele está acima de Keter, ele é o alfa e o ômega, ele conhece tudo, está tudo dentro dele, ele é como se fosse, entre aspas, eu não sei dizer se seria o próprio Demiurgo encarnado, não sei dizer, mais ou menos, mas, ele está acima de Keter, ele vem, entendeu, então, o Logos é esse princípio criador, que ele vem, então, no cristianismo, ele traz um pouco disso, né, e aí, é interessante, o modo de viver, né, esse que é o lance do evangelho, né, é o modo de viver, desse possível Deus, que vem e encarna, né, porque, se um possível Deus, vem, esse Logos mesmo, vamos supor que esse Logos, a sabedoria, a Sofia lá, ela vem e encarna, como é que ela ia viver, né, então, o paradoxo do evangelho, é porque a Sofia, o Logos, quando encarna, ele faz coisas que, a princípio, não eram para, não eram tradicionais, né, ele come com prostitutas, ele, ele conversa com os pecadores, ele vai, ele, ele questiona o sistema, né, e para os judeus, eles esperavam o Messias que, fosse revolucionar, e não, ele morre pelos, pelos seus, ali, pertinho, e aí, depois com Paulo, com a Teologia Paulina, pelo mundo todo, né, então, essa é uma viagem muito interessante, e esse mesmo Logos, é o Logos que, em Apocalipse de João, né, ele é visto como o cordeiro, que ele é o único capaz, de quebrar os selos, por quê? Porque esse cordeiro, é como se fosse ali, o corte, mano, é como se o Logos, mano, o Logos, ele é o corte do sacrifício, então, por isso que ele é o cordeiro, mano, porque ele é o corte do sacrifício, para o Logos, entrar em Queté, para o Einsof, a Luís, entrar em Queté, tem que ter um sacrifício, tem que ter um rompimento, para a Luís entrar em Queté, se liga, e esse rompimento, é doloroso, esse rompimento, é como se fosse o Logos, né? Eu acho muito interessante, essa discussão, porque, assim, principalmente a questão messiânica, né, porque, agora ficou bem mais claro, primeiro agradecer aí, ficou bem mais claro, para mim, o que é o Logos, vocês três me ajudaram bastante, a entender o que é isso, e eu fiz uma relação aqui, tive um insight, de uma religião, que eu conheci pouco tempo atrás, eu não cheguei a estudar, profundamente, mas, se não me engano, ela vem da Indonésia, alguma coisa assim, que é, se não me engano, chama Babi, é alguma coisa assim, é, Babi foi um messiânico, muito recente, né, não sei se foi século XVIII ou XIX, mas, aparentemente, ele, ele, é, aplicava milagres, ele aplicava o que no cristianismo, a gente chama de milagres, né, aplicava certos milagres, e a morte dele, o falecimento dele, foi muito semelhante, ao do próprio Cristo, né, a uma, um, um governo ditatorial da época, mais uma vez, ressaltando, é um governo recente, né, depois eu vou até dar uma pesquisada mais a fundo, mas, um governo ditatorial, condenou Babi à morte, né, e, aparentemente, para, para os seguidores dele, ele era considerado, ele é considerado, porque, aparentemente, é uma religião que ainda é seguida por algumas pessoas, ele é considerado o Logos, ele é considerado a encarnação do Logos, e essa religião tem seus pontos muito interessantes, por quê? Acreditam, eles pregam que não existiu um único Messias, existiram vários Messias ao longo da história humana, Jesus foi um deles, né, acreditam que Jesus foi um deles, se não me engano é isso, posso estar enganado, porque eu não realmente não li sobre, aprofundado, só que esse rapaz, ele morreu de uma forma messiânica, ele, inclusive, acidentalmente, ele leva, para o desencarne, uma pessoa inocente, no meio disso, né, e eu acho esse ponto muito interessante, só acrescentando aí, que eu acho muito legal a parte asiática, da filosofia, né, eu gosto muito do hinduísmo, tem um Bhagavad Gita aqui em casa, que eu não cheguei a ler ainda, o budismo eu acho muito interessante também, e ainda tem essa parte do Babi, que é considerado um messiânico também, né, eu consegui fazer essa relação do Logos, Entendi, entendi, o Logos, então, ele é, seria o que o Hermetismo chamaria de, de, de todo, do universal, né, é porque, assim, assim, pode ser rápido, eu vou só falar isso aqui, eu já vou sair, se você quiser, eu já perguntei, mas, assim, acho que, às vezes, quando a gente quer traduzir uma coisa em termo da outra, às vezes, né, isso, às vezes, complica um pouco, né, então, por exemplo, o Logos, na tela de Jacoboenha, por exemplo, né, o Logos seria Keté, ele não fala isso, mas seria Keté, porque existe Deus, Deus é o Logos, é a chama, é a fogueira, a escuridão da floresta é o abismo, é o Ainsoth, e a luz que ilumina a floresta é o Espírito Santo, ele dá essa metáfora, o Jacoboenha, e um bosque escuro, é o abismo de Deus, é a essência de Deus, é a potência de Deus, não é Deus ainda, é Deus Pai, né, inclusive, é polêmico, porque Deus Pai é o inferno, que impõe o Jacoboenha, o inferno está ali também, né, a cólera divina, o Ainsoth, as trevas primordiales, tanto que Ainsoth é negativo, trevas, né, que a gente não conhece, aí o Logos é a luz, ou seja, o Filho, o amor do Pai, a chama do Pai, o Logos vai iluminar, porque o Logos, ele tem relação metafórica com o Sol, é incrível isso, né, ou seja, o céu escuro à noite é o abismo, o Sol é o Logos, e a luz solar é o Espírito Santo, né, o Jacoboenha traz essa metáfora, para a gente entender, né, ou seja, a ideia de que Deus tem uma natureza, Deus tem um passado, olha a viagem, né, o que a cabala está inaugurando é que Deus tem um passado, ele é um dinamismo, ele é um desvelamento e um retorno, exatamente, o Logos é a segunda instância, é o momento que ilumina, mas tinha uma escuridão primordial antes, entendeu, o Espírito Santo é a luz, é, exatamente, a luz solar que dá vida, né, vai nutrir a terra, aí Sofia não é o Logos, o vídeo fala de Sofia é o Logos, chega rapidinho, no Jacoboenha, não sei se nós dizemos assim, mas Sofia é o lado feio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é masculino e feminino, ele é dual, é Val, né, na cabala Iodo, é Val, Val tem uma coisa meio do Acampo 6, tem namorado, tem meio meio dual, então Sofia é o aspecto do Espírito Santo que desce na alma humana, graças a gente, o Espírito Santo não desce, o Espírito Santo é a estrutura da vida, a vida germinando, mas é Sofia que traz para a gente o quê? A sabedoria do Nosso, não sei se eu não falo o termo de Nosso, seria a sabedoria de fim, né, então Sofia traz, mas traz o quê? Para uma alma que pede, para a alma que ouve ela, que se põe a filosofar, ser o amante da filosofia, de Sofia, essa coisa. Então assim, nesses termos, então assim, eu acho que o Logos, ele é, agora assim, por que quando a gente lê um texto sapiencial, a gente vibra? Uma coisa que eu estava pensando para entender o que é o Logos. Por exemplo, o Firmino deve vibrar lá no exílio, eu, se eu leio a passagem do Jacobo M, eu entro em este, o que tem ali? O Ulisses do Livre fala, é que ali tem o Logos, ou seja, a religião que perdura, o Cristian perdurou, porque ele tem o Logos, o Logos é a palavra eterna, é a força da magia, a força de tudo vem dele, vem dessa palavra, tudo que perdura, tudo que atravessa os séculos, é porque está enxertado no Logos. Então, agora o engraçado, interessante, para a gente encerrar assim, é interessante, eu acho que é justamente isso, que a gente estava falando aqui, o Logos é tanto grego, como é judaico, hebraico, entende? Essa ímpase no Logos, também é hebraico com outro nome, ou seja, sobre o falácio da linguagem, Deus criou o mundo falando, e quem percebe isso, é o Filo de Alexandria, começa aí com o Filo de Alexandria, a questão do hebraico e do grego, eles estão falando cada um do Logos a seu modo, o grego está falando pela razão, o hebreu está falando pela revelação, entende? Razão e revelação, a razão é grega, a revelação é hebraica, entendeu? A razão não é histórica, a revelação é histórica, entendeu? Então existe essa síntese fundamental, agora eu acho que é diferente, o Logos dos hebreus e dos gregos, eu gosto de pensar mais a diferença, a diferença fica mais, mas há talvez alguma convergência, entendeu? Então assim, o poder da magia é o poder do verbo, é isso que vocês lhe falam, né? A magia é o poder do verbo, da linguagem, do mar, enfim, é isso, eu encerro por aqui, se vocês quiserem continuar falando, eu vou precisar sair, como eu disse, mas é um prazer estar com todos vocês, eu vou assistir isso aqui depois gravado, bota lá no YouTube, que eu quero ver, porque aqui teve assunto de tudo, meu Deus do céu, socorro, foi muito bom estar com todos vocês, viu? e a próxima vai ter o firmindo, se Deus quiser, se os deuses quiserem, se eu sou enoteísta, então sou os deuses e os deuses também, não vai, não tem problema, a gente vai ver a fase do Corpo Zermético, e a gente vai prosseguir essa questão, tá bom? Valeu galera, boa noite pra vocês, vou precisar ir agora, mas estamos juntos lá no grupo, valeu, valeu, é nóis, boa noite, boa noite, tchau, gente, eu vou, infelizmente, eu vou aproveitar a deixa aqui também, porque eu tenho algumas, alguns assuntos pendentes aqui no meu Instagram, e vou chegar lá também, só queria agradecer aí, aos esclarecimentos, né, sempre um, muito engrandecedor participar da aula aqui, peço perdão por não ter participado muito no grupo, e nem ter vindo muito às aulas, é porque assim, eu já até conversei com o professor Anahel sobre isso, eu tô numa...